No vídeo de hoje, eu procurei trazer uma mosca que ela casa justamente com o momento onde nós estamos. Aqui no Brasil, nós estamos na primavera, o tempo começa a esquentar e os insetos que são terrestriais, eles começam a ganhar forma alada e vão para a natureza para formar novos casais e novas colunas. Então, eu estou falando de um momento especial e que é um hatch, ou seja, é uma floração. Não uma floração de insetos aquáticos, mas uma floração de insetos que são terrestriais, que nesse momento ganham uma forma alada para se reproduzir. Nesse momento específico, principalmente aqui na região sudeste, nós temos a incidência de peixes nas nossas represas. São as tilápias, tilápias rendáveis. Essas tilápias, elas são a maioria nas nossas represas, se bem que algumas represas onde são feitas as criações das tilápias nilóticas, que são aquelas que têm o seu DNA modificado, nessas represas já começam a aparecer esse tipo de tilápia. Então, eu acredito que em breve teremos aí uma mescla dessas duas principais espécies. Tilápia tem muita espécie de tilápia, mas basicamente no Brasil a gente tem rendales e a nilótica, e principalmente agora as nilóticas que são modificadas geneticamente. Mas eu pensei justamente em pescar as tilápias que estão nas represas, e sua preponderância são as rendales. As rendales são, inclusive, apelidadas de cara de combi, elas são um pouco mais chatas, um pouco mais escuras. Elas são agressivas, elas vêm atrás da isca, elas pegam a isca, e é o que a gente quer numa pesca esportiva. A isca de hoje, então, ela tenta simular, ela tenta se parecer, não é uma imitação, mas ela tenta se parecer com insetos que eventualmente caem na água, ou por causa de répteis, então os siriris, os formigões, ou então, eventualmente, gafanhotos também podem estar voando e acabam caindo na água. Bom, a intenção de fazer essa isca é justamente essa. Então, o que eu preparei é uma isca que ela vai tentar se parecer, né, então não é uma imitação, então eu não estou imitando o formigão, tampouco estou imitando um siriri. Esse aqui, no caso, deveria ser aqueles siriris bem grandes, não aquele bem miudinho. Mas a ideia é se parecer, e se você estiver próximo da metade da tarde para frente, com certeza você vai ter a oportunidade de ver um hatch desse, de ver esses insetos caindo, então é hora de você usar essa isca para tentar pescar seu peixe, ok? Agora falando de tilápias de pesqueiro. As tilápias de pesqueiro são, tradicionalmente, em maior número, as tilápias modificadas geneticamente, são as ilóticas. Elas têm aquela bocura grande, elas são um pouco mais afinadas, um pouco mais claras, e ficam gigantes. E eu já peguei tilápias de 7 quilos, tem tilápias de 8, de 9 quilos. É surreal. É um peixe muito pesado, muito grande. Porém, é um peixe totalmente adaptado à ração. Não quer dizer que ele não pegue nessas iscas. Então, vocês já me viram pescando várias vezes com bizorrinhos menores. Então, pega. Tenho certeza, eu não testei, vou testar em breve. Assim que o tempo melhorar, vou testar essas iscas em pesqueiro buscando as tilápias. Vamos ver o que acontece. Enfim, nós pescadores de isca artificial, a gente não está em busca de quantidade. Se a gente quiser quantidade, a gente faz uma ração artificial e vai pescar e vai pegar 20, 30, 40. Coisa muito comum, por exemplo, nos pesqueiros, para os pescadores do pesqueiro cantareira. Então, você imagine, num dia de pesca, você pegar 30 tilápias de 4 quilos. Coisa mais comum do mundo. São 120 quilos de peixe. Então, é só colocar uma ração artificial e vai lá pescar. É fácil? Não, não é fácil. Tem uma técnica toda para fisgar, porque essas tilápias de pesqueiro, elas são manhosas. Elas não atacam violentamente. Elas chegam em torno da isca e a maior parte das vezes elas refugam. E muitas vezes elas colocam a ração artificial na boca e depois gospe e você acaba não conseguindo fisgar. Então, tem toda uma técnica. Não é porque é peixe de pesqueiro que simplesmente você vai, porque a gente vai pescar e vai pegar. Não, não é. Porém, o atado de hoje é para fazer uma mosca que se pareça às condições interrestriais que ganhem uma formalada para se reproduzir. Eu chamei esta isca de Rendales Roper. Então, Rendales por causa do nome da tilápia e Roper por causa do gafanhoto. Eu tenho certeza que essa isca aqui é atada por muitos outros pescadores. Se eu não me engano, o pescador Araújo, que é guia na Toca do Leitão, na reprisa de Santa Branca. Se eu não me engano, é Santa Branca. Ele ata, assim como outros também devem atar. Uma vez que começa a dar certo, a notícia se espalha e muita gente vai em busca de fazer, de reproduzir esse molde. Ok? É isso. Bora com o atado. Aqui no Vais eu tenho um anzol próprio para a mosca seca. Esse anzol aqui é número 8. E o que eu vou fazer é uma imitação de um gafanhoto. Na verdade, a ideia não é que ela seja, que essa isca seja uma imitação real. Ela deve só se parecer. A ideia é que eu mostre para vocês uma mosca simples e seratada que qualquer um de vocês pode fazer. E essa mosca, a ideia é que ela seja usada para pescar tilápias. Tilápias, pode ser cartangas, até uma trinchança. Esse anzol é bem pequeno, então, se uma mosca grande pegar, vai ser difícil segurar. Para essa isca, eu vou usar um pouco de pelo. Ele vai aqui embaixo, embaixo de tudo. Para usar o pelo, eu vou tirar um pouco do subpelo. Ou seja, essa camada de pequenas fibras são uns subpelos, pelos bem fininhos, bem macios e bem maleáveis. E que eles acabam impedindo de fazer o alinhamento que eu quero. Como eu quero alinhar as pontas, eu vou usar um hair stacker, ou um batedor de pelos. Vamos medir o tamanho que eu quero. Acho que assim está bom. E vamos alinhar aqui. Vou alinhar as pontas soltas, porque eu quero que os pelos fiquem na parte de cima da acidanzol. Então, vamos mantê-lo na parte de cima, inclinando. E aí, cada vez mais, apertando as voltas, até que eles permaneçam todos bem presos. Ok? Então, aqui está. O que eu vou fazer agora, eu vou colocar o dummy. Essa mosca é bem simples, bem rápida de ser feita. E ela é uma coringa para pescar tilapes. Essa aqui é a temporada, nós estamos no meio de outubro. Essa aqui é a temporada, que começa em setembro e vai, enquanto durar o verão. Primavera, verão, é uma época muito boa para pescar tilapes. O que vai acontecer é que nessa época também as tilapes desorram. Então, no período em que elas estiverem desorrando, elas devem se concentrar mais no fundo. Então, elas não comerão na superfície. Mas essa aqui é a época que caem os formigões. Então, é uma época bacana de pescar com essa mosca. Enfim, e a tilápia também não é um peixe muito simples de ser pescado. Ela tem as suas particularidades. Tem dia que ela pega super bem, tem dia que ela nem quer saber. E é por isso que tanta gente gosta de pescar tilapes, tanta gente está descobrindo o prazer de pescar tilapes. As tilápias, elas têm várias espécies. Aqui no Brasil, nós temos a tilápia rendalis, que é a tilápia que predomina nas represas. É uma tilápia mais rústica e mais agressiva. E na aquicultura, você tem as tilápias que são as derivadas das nilóticas, que são tilápias que crescem muito mais, mas elas também são menos agressivas. Então, fica aí um trade-off. Se você quer tilápias muito grande, nos pesqueiros você vai encontrar. Se você quiser tilápias agressivas e que peguem bem a mosca, nas represas você vai encontrar as nilóticas. O que eu fiz foi passar um pouco de cianocrilato, cianocrilato, em cima das fibras do dubbing, para que ele se funda ao EVA. O que eu vou fazer agora é uma asa que vai ficar logo aqui em cima. Basta segurar com algumas voltas. Não precisa nada de mais. E agora nós vamos fazer o dubbing na parte do tórax. Um pouco mais. Esse dubbing aqui são fibras dos meus gatos. Tem um gato amarelo. Então, eu misturo as fibras do gato com o do gato amarelo, com o gato meio bege. E aí, eu coloco algumas fibras sintéticas de Y-Swing e que dão esta cor e este flash que vocês estão vendo. Então, o dubbing ele é caseiro. Então, vamos capturar. Agora, eu vou capturar a parte de cima. Vou cortar esta parte branca bem rente. E agora, o que eu vou fazer é trazer a linha para cá. vou colocar pernas. Eu quero uma perna só de cada lado. então, o que eu vou fazer é colocar as duas pernas juntas, atá-las aqui, uma, duas voltas, traz uma para cá, coloca a outra um pouco mais para cima e pronto. E aqui é só dar mais algumas voltas e agora fazer o acabamento com a parte de baixo. uma, duas, três, sem apertar muito e aí, depois, quanto mais voltas vamos dando, mais apertado fica. é só cortar reto trazer para cá para o olho do anzol e aqui no olho do anzol vou usar um tubinho um, dois e para cá um, dois e pronto. O nó já foi muito bem atado e não vai para lugar nenhum não precisa se preocupar e se quiser pode colocar com a agulha uma ponta de cianacrilato que é mais do que o suficiente para segurar todo o conjunto e depois é só dar uma ajeitada nas pernas e pronto. E aqui está uma mosca que simula simula a ela vai simular na água um pequeno gafanhoto vai simular na água a caída de uma mosca ou de uma formiga. Então é isso. Bora lá. E aí, pessoal o que vocês acharam? É bem fácil de atar, né? É bem simples é bem tranquilo. Vocês devem ter notado que eu coloquei o pelo por baixo então eu coloquei o pelo por baixo do EVA então é é uma questão só de de design ok? O pelo poderia a gente poderia substituir o pelo por fibra sintética? Pode pode substituir o pelo por fibra sintética e pode ser ao invés de estar aqui embaixo pode estar aqui em cima? Pode pode estar aqui em cima. Então veja essas variações são variações pequenas em que elas fazem a diferença e o estimulo que vocês atem né? que atem essa mosca com essas variações por exemplo aqui eu tenho uma eu fiz exatamente a mesma e não coloquei pelo nem fibra nenhuma então veja não tem pelo nem fibra alguma embaixo só o dubbing ok? então é isto eu procurei fazer como eu disse eu procurei fazer essa mosca por causa da simplicidade e da rapidez que ela nos permite atar o EVA que eu usei foi EVA bem o que vocês encontram facilmente nas papelarias EVA de um milímetro e meio por causa dele dobrar se você pegar EVA um pouco mais grosso começa a ser difícil de dobrar enfim se você só tiver EVA grosso você vai evitar de dobrar e você vai fazer o que eu fiz com as dobraduras você vai fazer na verdade na primeira passada com a linha e você vai dando uma forma mais arredondada ok? bom enfim é isso espero que tenham gostado e até a próxima tchau tchau